Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos um dos caminhões mais famosos do Brasil, os modelos FNM, também conhecidos por FNM. Os caminhões e cabine avançada são de origem Alfa Romeo, famosa fabricante italiana que também fez veículos comerciais. FNM, que é sigla para a Fábrica Nacional de Motores, foi a primeira fabricante brasileira de caminhões. E são famosos por seu ronco único, seu câmbio de operação complicada e sua valentia para transportar cargas pesadas. Mas antes de começarmos a contar sua história, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A companhia italiana Alfa Romeo foi fundada no dia 24 de junho de 1910, na cidade de Milão, região da Lombarde ao norte da Itália. Esse chamava Alfa, sigla em italiano para a Fábrica de Automóveis de Lombarde à Sociedade Anônima. E em 1915, o engenheiro Nicola Romeo assume a presidência da companhia. E em 1918 já havia comprado totalmente a empresa e a renomeou para Alfa Romeo. O logo da empresa une a bandeira do município de Milão com o brasão da família Visconti, representado por uma serpente conhecida como Bicione. A família Visconti ficou famosa por administrar Milão por muitos séculos. Desde os primórdios, Alfa Romeo já competia em diversas provas pela Europa, e os modelos de rua ganharam excelente reputação, sendo considerados luxuosos e velozes. No entanto, a empresa passou a sofrer graves problemas financeiros a partir dos anos 20. E com o agravante da crise de 1929, o governo italiano interviu e passou a administrar a empresa, já que a Alfa Romeo também devia muito dinheiro para as instituições financeiras governamentais. Para melhorar a situação da organização, a nova administração decidiu diversificar sua produção. E fez um acordo com a corporação alemã Bicin para fabricar seus caminhões sob licença. E assim, em 1931, surge o primeiro comercial da Alfa Romeo, o modelo 50, que também ficou conhecido por Bicione por conta da serpente do logo. O caminhão contava com a novidade do motor diesel de 10.6 litros e potência de 80 cavalos. No entanto, como era um modelo pesado, seu valor era alto, e com o mundo em recessão não teve muitas unidades produzidas. Ao início da Segunda Guerra Mundial, o governo italiano encomendou um novo modelo para a Alfa Romeo. E assim surge o caminhão 800, ou Otocento em italiano, que foi o primeiro totalmente desenvolvido pela empresa. O caminhão se tratava de um cabine avançado equipado com motor diesel de 8.7 litros e potência de 108 cavalos, cujo desenvolvimento era da própria Alfa Romeo. O produto foi inicialmente feito para servir às tropas italianas, e sua capacidade era de 12 toneladas e peso bruto total. E depois que o conflito acabou, a empresa passou a fazer o modelo 800 para o público civil. Enquanto isso no Brasil, o governo de Getúlio Vargas instituiu a Fábrica Nacional de Motores, fundada em 13 de junho de 1942, cuja planta ficava em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. E quando o país declarou guerra contra os países do eixo, Vargas se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. E a partir de 1943, fizeram um acordo para produzir motores radiais da Curtis Wright. No entanto, por falta de mão de obra especializada, o primeiro exemplar, o Merle Wind, só foi produzido em 1946, quando o conflito já havia acabado. A empresa ficou num grande impasse, já que a demanda por motores a pistão na aviação declinava, devido à ascensão da propulsão a jato. Após muitas negociações mal-sucedidas, finalmente em 1949, a Fábrica Nacional de Motores, conhecida por sua sigla FNM ou FNME, fez um acordo de joint venture com a companhia italiana Isotta Fraschini. E já no mesmo ano, passaram a fazer o modelo D7300, o primeiro caminhão fabricado em série no Brasil. Não sendo apenas montado, como era praticado pelas empresas do ramo no país. O modelo de frente recuada tinha um motor diesel de 7.3 litros e potência de 100 cavalos. O caminhão era o modelo D80 da empresa italiana. Porém, a Isotta Fraschini, que outrora foi uma fabricante de carros extremamente luxuosos, estava enfraquecida no pós-guerra e faliu pouco tempo depois, no início de 1950. Dessa forma, somente cerca de 200 unidades foram feitas, que infelizmente não resistiram à prova do tempo, já que não há relatos de sobreviventes nos dias atuais. O correspondente italiano tem sobreviventes, porém são muito raros. Logo após a falência da Isotta Fraschini, a estatal brasileira conseguiu um novo acordo com a Alfa Romeo. E em 1952, começaram a produzir o modelo D9500, que se tratava do 800 da companhia italiana, e era chamado de 800BR em seus primórdios. E desenvolvia a potência de 130 cavalos. Gradualmente, a empresa passou a nacionalizar seus veículos e criar desenhos com personalidade própria. A cabine era feita pela empresa Inca, que anos mais tarde se tornaria Bras Inca. No entanto, outras empresas encarroçadoras fariam a cabine com o aval da própria FNM, sendo feitos pela Metro, pela Drula, pela Fiddler, pela Razeera e mais outras encarroçadoras. Em 1957, a empresa passou a fazer chassis para ônibus e lançaram o famoso modelo D11000. O caminhão trazia um novo motor todo em alumínio de 11 litros e potência de 150 cavalos. E nessa época, a produção da empresa aumentou muito, chegando a quase 4 mil modelos produzidos por ano. E em 1960, já estavam comemorando a unidade 15 mil. Além dos ônibus, os caminhões da empresa também eram famosos por transportar passageiros, com o reboque conhecido por Papa Fila. Mas ao início dos anos 60, os produtos da empresa passaram a ficar defasados. Os seus motores ainda eram importados, sendo que as principais concorrentes Mercedes-Benz e Scania Vabs já fabricavam suas próprias mecânicas do país. E assim, gradualmente, começaram a nacionalizar seus componentes. No entanto, a estatal era famosa por ter pouco dinamismo. E suas modificações não mudavam muito a situação. Como exemplo, o seu câmbio ainda não era sincronizado. E era famoso por sua operação complexa. Sendo que seus concorrentes disponibilizavam de caixas semi-sincronizadas ou totalmente sincronizadas. Após a ascensão dos militares no governo brasileiro, decidiram colocar a FNM à venda. E acaba sendo arrematada em 1968 pela Alfa Romeo. No entanto, a tarefa não era fácil. Nessa época, a empresa italiana já não produzia mais modelos pesados. Só fazendo caminhões leves sob licença da corporação francesa Savienne. E, curiosamente, assim como todos os comerciais italianos da época, vinha com o volante no lado direito. Apesar dos automóveis do país ter volante no lado esquerdo, como no Brasil, os caminhões eram no estilo mão inglesa. Cujo intuito era manobrar nas muitas rodovias e ruas apertadas que tem no país. Sendo fácil para o motorista andar perto do acostamento. E como os caminhões da época eram muito lentos, os motoristas raramente efetuavam ultrapassagens. No mesmo ano de 1968, lançaram a versão V12, que não se trata da configuração mecânica, mas sim de sua versão, cujo V significa variante. E12 era uma denominação interna para caminhão trucado de fábrica, com chassi longo e capacidade de PBT de 23 toneladas. Em 1970, fizeram um chassi de ônibus denominado de V15, que era equipado com motor transversal traseiro de 196 cavalos e caixa de 5 marchas sincronizadas. E em 1972, foi lançada a versão V17, que se tratava de um bitruque de fábrica com tração 8x2 e PBT de 27 toneladas. Sendo o primeiro caminhão do Brasil a ver nessa configuração. E no mesmo ano, modificaram a cabine, sendo a mesma do modelo Alfa Romeo Mille, que saiu de produção em 1964. O novo caminhão vem em duas versões. A 180, disponível na versão toco e trucado e potência de 180 cavalos. E o cavalo mecânico 210, com potência aumentada para 215 cavalos. No início dos anos 70, a corporação italiana Fiat faz um acordo com a matriz Alfa Romeo em Milão. E comprou 43% do capital da filial brasileira. E a nova gestão logo se refletiu na Fábrica Nacional de Motores. Em 1976, quando a Fiat já havia assumido as operações da Alfa Romeo, decidiram encerrar a marca FNM ao início de 1977. Já que pretendiam lançar novos caminhões no país. Mas os modelos 180 e 210 continuaram em produção. E o modelo pesado até passou a ver com o novo motor Fiat de 260 cavalos. E finalmente, em 1979, os modelos de origem FNM e Alfa Romeo deixaram de ser fabricados. Com produção total de 78.329 caminhões e 3.298 chassis de ônibus. Os modelos da empresa são famosos até hoje por conta de sua alta robustez para carregar cargas, seu ronco grave e único e seu câmbio de engates difíceis, exigindo perícia do condutor. O motor mais popular desses caminhões é o Alfa Romeo AR1610, que na FNM ganhou diversas denominações diferentes e modelos. Mas na prática, é a mesma mecânica. A princípio, eles vinham importados à Itália, mas que foram sendo nacionalizados gradativamente. O modelo é um 6 em linha de 11 litros em injeção direta, cuja concepção era muito moderna. Talvez pelo know-how da Alfa Romeo em competições, o motor tinha bloco e cabeçotes em alumínio, sendo três para cada dois cilindros. Outra característica moderna era o cabeçote de fluxo cruzado, com a admissão de ar em um lado e o escape no outro. Mas fora isso, ele era um motor convencional, tendo comando de válvulas no bloco e duas válvulas por cilindro. E a bomba injetora era tradicional em linha. A empresa também nunca ofereceu um modelo turbinado de fábrica. E o característico ronco grave é por conta de seu deslocamento de 11 litros, aliado ao baixo regime de giros. Sendo que sua rotação máxima não chega nem a 2.500 RPM. O motor tinha sua potência máxima de até 215 cavalos, a apenas 2.200 giros, e seu torque máximo estava apenas 1.200. O que explica a sua alta durabilidade, além de ser um dos motivos de sua lendária valentia para o transporte de cargas pesadas. Outra característica notável era a sua estrutura, tendo o chassi extremamente reforçado com sete travessas em aço. E ainda vinha equipado com câmbio de carcaça em alumínio, que tem quatro marchas mais ré não sincronizadas. E a caixa se localiza ao centro do chassi, tendo o volante e a embreagem ligada ao motor e um varão que interliga as duas peças. Para operar o caminhão se exige prática e perícia, já que o câmbio não possui anéis sincronizadores. Dessa forma, é necessário engatar as marchas no tempo certo. Mas o que deixa a operação ainda mais complexa, é que possui uma segunda alavanca no painel, para alternar dentre a relação reduzida e simples, com o intuito de aproveitar melhor a força do motor. A alavanca no painel, quando está para baixo, está em reduzida, e para cima está em simples. Ao sair, coloque a alavanca do assoalho na primeira e empurre a alavanca do painel para baixo. Ao acelerar e chegar no tempo certo de troca, mude a alavanca do painel empurrando-a para frente. Mas mudar para a segunda se exige um certo malabarismo, já que precisa engatar a marcha no assoalho e mover a alavanca do painel para baixo. E assim, tem de tirar as duas mãos para a operação. Mas motoristas mais experientes conseguem trocar a primeira para a segunda e a terceira para a quarta usando apenas um braço, empurrando a alavanca do painel com a mão e a alavanca do assoalho com o cotovelo. Para entendermos melhor, vamos acompanhar a explicação de um chofer de FNME. Primeira reduzida, primeira a simples, a segunda a reduzida, depois a segunda a simples. Volto para a terceira a reduzida, terceira a simples. Em geral, as relações das marchas eram curtas, sendo que a empresa disponibilizava de diferentes relações de diferencial. Porém, a mais longa fazia o caminhão chegar a apenas 84 km por hora de velocidade máxima, demonstrando que sua verdadeira vocação era para torque, sendo esse outro ingrediente para a sua vocação no transporte de cargas pesadas. Algumas empresas, como a Pedrote de Ourinhos, no estado de São Paulo, criaram uma adaptação para o caminhão ter uma quinta marcha, que usava peças originais do câmbio convencional. Nos caminhões equipados com essa transmissão, havia uma terceira alavanca ao lado do motorista, que desmultiplicava os giros com interferência no eixo piloto do câmbio. Fazendo assim, o caminhão chegar a uns 100 km por hora de velocidade máxima, sendo uma espécie de overdrive. No entanto, nem a Fábrica Nacional de Motores, nem a Alfa Romeo e nem a Fiat ofereceram essa opção de câmbio. Os caminhões tinham freios a ar, mas não podia abusar, já que seu sistema frequentemente freava mais as rodas dianteiras do que as traseiras. Muitos motoristas se queixavam do calor que o motor repassava a cabine, característica comum nos antigos modelos de cabine avançada, ou popular cara chata, que no modelo da FNM não era reclinável, sendo assim, o acesso ao motor se dava por dentro da cabine. E quase todos os modelos vieram com portas que se abriam de frente para trás, sendo que só nos últimos caminhões feitos já sob a marca Fiat é que passara a ver com portas convencionais. Em todas as versões, a cabine era ampla e tinha opção de leito. Os caminhões ficaram famosos por serem lentos, mas extremamente valentes para carregar cargas muito pesadas, em tempo em que as balanças quase não existiam no Brasil. E os robustos veículos resistiram à prova do tempo, tendo muitos exemplares ainda trabalhando pelo país. E apesar de muitos terem trocado seus trens de força por modelos mais modernos, ainda é fácil encontrar exemplares com toda a mecânica original, que ainda ajuda a movimentar a economia do país. Então pessoal, já tiveram oportunidade de guiar um FNM? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo, assim eu vou pedir o de sempre para que dê um like e compartilhe com todos os fãs e caminhões. E ainda dá uma forcinha para melhorar a audiência do vídeo. E eu me despeço ao ronco de UFNM. Até logo e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!